No dia 11 de maio de 1981 morria, em Miami, Estados Unidos, o jamaicano Robert Nesta Marley, mundialmente conhecido como Bob Marley. Considerado um ídolo à altura de Elvis Presley ou John Lennon, ele é o mais famoso músico de reggae de todos os tempos. Nascido no dia 6 de fevereiro de 1945, em Nine Mile, ele teve uma adolescência difícil, em uma favela em Kingston, capital jamaicana. Por conta desta experiência, Bob Marley desenvolveu um ponto de vista bastante crítico sobre os problemas sociais, e seu trabalho faz muitas referências à questão da pobreza e da opressão. Bob foi casado com Rita Marley, mãe de quatro de seus 12 filhos, dois deles adotados. Entre eles estão Ziggy e Stephen Marley, que deram sequência ao legado musical do pai na banda Melody Makers. Outros filhos que Manny, Julian e Damien, Junior Gon, também seguiram no meio musical. Bob Marley, provavelmente, é mais conhecido pelo seu trabalho com o grupo The Vailers, que contava com os excelentes músicos Bunny Vailer e Peter Tosh. Em 1971, Bob assinou com o selo Island Records. Quatro anos depois, com No Woman e No Cry, ele ganhou fama mundial. No ano seguinte, em 1976, o músico, sua esposa e seu empresário sofreram um atentado à bala, na casa de Bob Marley, em Kingston. O tiroteio teria motivações políticas, já que alguns dias depois estava agendado um show gratuito de Bob Marley, em evento que foi interpretado como gesto de apoio ao então primeiro-ministro Michael Manley. Em julho de 1977, Bob Marley descobriu uma ferida no dedão de seu pé direito, que não cicatrizava e que resultou na queda de sua unha. Marley descobriu que estava com um tipo de câncer de pele, e os médicos o aconselharam a amputar o dedo. O músico se recusou por conta dos seus princípios rastafares em que não se deve cortar ou amputar qualquer parte do corpo. Alguns anos de morrer, em 1977, Marley teria se convertido aos cristianismo, e decidido que seu corpo deveria ser cuidado. A esta altura, contudo, o câncer havia se espalhado e estava no seu cérebro, pulmão e estômago. Durante uma turnê no verão de 1980, Marley desmaiou enquanto corria no Central Park em Nova York. Depois disso foi fazer um tratamento na Alemanha, que acabou não dando resultado. Por conta da doença, o astro da música morreu aos 36 anos, no dia 11 de maio de 1981, em Miami, nos Estados Unidos. Após a sua morte, a data de seu aniversário, no dia 6 de fevereiro, foi decretada feriado nacional na Jamaica.